MC, Dark Soldier, de volta do server Falando sobre a maior mania da internet O meme é tudo aquilo que a galera repete Mas essa banda aqui é muito mais que o 37 O mais famoso e peterano eu trouxe pra vocês Você não tá ligado o que esse maluco fez? Pega o microfone parceiro, é sua vez Eu apresento agora o meu mano troll face Cê manja de zoeira, coitado, novato Na arte da trollagem, camarada, eu esculacho Que cara de babaca é essa, amigo? Que nojenta Bater de frente cê não aguenta Eu tô trolando desde criancinha até as velha Eu tiro um barato com um peso e a cara delas Que roupa horrorosa era pra ficar gatinha Você é tão gorda que eu tenho toda sua calcinha MC, Dark Soldier, de volta do server Falando sobre a maior mania da internet O meme é tudo aquilo que a galera repete Mas essa banda aqui é muito mais que o 337 O mais famoso e peterano eu trouxe pra vocês Você não tá ligado o que esse maluco fez? Pega o microfone parceiro, é sua vez Eu apresento agora o meu mano troll face Maluco, olha o cara ali pegando a sua mina Você não leva jeito, vem que o troll face ensina Um cara é bonitão e te deixou sem namorada Caramba, fui eu mesmo que peguei essa safada A cofó quer ajuda pra chegar do outro lado Pensando bem se vira aí que agora eu tô cansado Valeu Dark Starcer, quer jogar D&D? Sai fora nerdão, haha trolei até você Memes, tipos de galinha são Memes, não são bons e outros não Memes, não seja um forever ou não Bola com a galera e canta junto esse refrão Memes, tipos de galinha são Memes, não são bons e outros não Memes, não seja um forever ou não Bola com a galera e canta junto esse refrão Chegando na pista, um parceiro Fuck yeah, eu sou um camarada que consegue o que quiser Seu tento é sucesso, seu jogo é vitória Sou foda, sou sinistro, tenho tudo fama e glória Concentrado e viver na balada Fuck yeah, tem gatinha pra montar minha casa Fuck yeah, joga o poker e rapela grana Fuck yeah, todo mundo aqui me ama Fala o seu pinheiro Muito prazer, eu sou forever alone Todo mundo briga louco, todo brega o microfone A família é grande e tá toda reunida Cada meme diferente você identifica Gosto duvidoso, vem com o seu avalado Não passa de nenhum Então morre, diabos Memes, tipos de galinha são Memes, não são bons e outros não Memes, não seja um forever alone Fala com a galera e canta junto esse refrão Memes, tipos de galinha são Memes, não são bons e outros não Memes, não seja um forever alone Fala com a galera e canta junto esse refrão Memes, tipos de galinha são Memes, não são bons e outros não Tchau.